Música O corredor ainda está se preparando enquanto todos já estão correndo Vamos? Atrasado, mas senhoras e senhores, mais uma prova de corrida de rua Do circuito popular de corrida de rua da cidade de São Paulo Dessa vez na etapa de São Miguel Paulista E acompanhado, nada mais e nada menos Eu Ela e Cristina Chegamos um pouquinho atrasado, mas foi o canal que nós vamos correr com o tempo Nós vamos chegar e vamos fazer bem Abraço, vamos ver como foi a corrida Música Música Última a largar Música 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 Cheguei atrasado para participar da corrida Eu e minha esposa saímos em última na largada Mas o porco nós estamos fazendo por tempo É nosso mesmo Ainda para ajudar a encontrar os bons amigos Perdi mais tempo Bem na hora da largada Mas vamos ver Investi a fazer em torno de uns 30 35 Música Música Pessoal da corrida já voltando do outro lado Lá Eu ainda vou passando Tendo choque na caminhada Música Música Primeiro retorno São do lado Faltam algumas pessoas Música 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 Minha esposa lá do outro lado Ela está caminhando Acabei de mais um tempo para filmar Ela me abraça Sou praticamente o último da corrida O dia da prova aqui Dando uma volta no retagatário Música Acabei de me dar um banho Devo estar do lado Tranquilo Maravilhoso para correr Essa é a chegada Para quem já deu Duas voltas Estão chegando ainda Eu estou na metade da prova 21 minutos ainda Música 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 Acabei de parar de novo para filmar Minha esposa Vou para o lado Está chegando em torno ali de Um quilômetro e meio Que ela vai fazer caminhada De dois e meio Que eu acabei de passar Chegando próximo dos três aqui ainda Música Música Olha o organizador da prova Consegui sair do último lugar Consegui sair do último lugar Olha aí Cadê o rei? As esposas estão fazendo caminhada Estão terminando agora Faltou um É hora da hospedação Rua Bem diferente de este Olha toda a galerinha chegou do outro lado Vamos lá Última curva Realmente está Pesado Mas só Está a final Pode ir lá Você ganhou 200 metros Ah É da final Ficou maravilhosa Tem meu Dardonsen Consegui completar Graças a Deus Mas vamos ver O meu tempo Vamos começar Ah porreira Vale Cheguei Agora pelo meu relógio aqui Eu fiz em torno de 36 E aí vamos ver o tempo oficial da prova No final do vídeo aí E aí vamos lá Vai com a próxima É que cerca Cadê Tomei Ahahahah Tomei Ahahahahah Tomei Ahahahah Ahahahah Estou aqui na pracinha do Morubizinho Felizhano Ixu Acabei de ligar na regional, faltou 10 minutos pra encerrar as inscrições Ela só tem mais duas inscrições Consegui continuar de corrida de rua Na cidade de São Paulo, etapa de São Miguel Tô correndo, pra ver se eu garanto a minha vaga Cinco minutos pra encerrar as inscrições Vamo lá Café da manhã, antes da corrida, uma hora, uma hora e meia antes Maravilhoso Leite, granola, banana, maçã Pôr integral com um pouquinho de requeijão Senhoras e senhores, José Carlos Góes E ela é Cristina A caminho do Circuito Popular de Corrida de Rua da cidade de São Paulo Etapa de São Miguel Paulista Primeira vez eu consegui arrancar ela da cama Domingo logo cedo Nós vamos ver a desempenho Eu voltei tarde, correr os cinco quilômetros Treinei bastante pra isso E a Ellen, lógico, vai caminhar dois e meio Vamo ver como vai ficar lá Um abraço Retirada do kit de corrida E entrega de um quilo de alimento não pereci Encontrando os amigos, acabei de encontrar a professora Parreira Deu aula pra mim na faculdade Especialidade dele, atletismo Mais um pouso já pra ser meio de água Mas eu já tava caminhando Quinto quilômetro e meia, meio parceiros aí Agora aqui a retirada da medalha E do lanchinho Pra isso a gente tem que retirar o chip e devolver Senhora Ixi, falhou Ó, quer mostrar a medalha Vai, velho Senhoras e senhoras Os acalhos Góes Ellen e Cristina Irem retornando aos nossos lares Depois da participação Circuito Popular de Corrida de Rua Da cidade de São Paulo Etapa de São Miguel Paulista Eu corri Embora tenha encontrado muitos amigos Parado Saíram um pouquinho fora do meu foco Do meu objetivo Mesmo assim fiz um excelente tempo Agora que eu fui corrigido Foi em 34 minutos E não 36 como eu tinha anunciado anteriormente aí no vídeo A Ellen andou Né, mãozinha? Andei Não aguentei Não aguentei o que? Corri Tá ótimo Primeira vez que participa Foi lindo, maravilhoso Volta nos nossos lares Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo também Nós adoramos em participar aqui Um abraço Até a próxima É pra cá, mano Opa Fui VJs in Brazil VJs in Brazil VJs in Brazil VJs in Brazil